Você acolhe a morte, sem medo. Sua punição será bem mais severa. É torturador? Sou, mas não do seu corpo. Da sua alma. Onde estou? Em casa. Onde eu aprendi o que é desespero. Desespero, você vai ver. Existe um motivo para essa prisão ser o pior inferno na Terra. Esperança. Todos que apodreceram aqui esse tempo todo olharam para a luz e se imaginaram escalando para a liberdade. Tão fácil, tão simples. Assim como náufragos bebendo água do mar com uma sede incontrolável. Muitos morreram tentando. Eu aprendi aqui que não pode haver desespero real sem esperança. Então, o Agua é organizar agora e voltar ao povo esperança. Envenenar suas amigas. Por deixá-los acreditar que podem sobreviver para você ver-nos se atracando por um lugar ao sol. Calma, doutor. Não é hora de ter medo. O medo vem depois. Cadê o bem? Falando no diabo, ele aparece. Elas tiraram suas forças. A vitória derrotou você. O plano segue como esperado. Deixem-nos a sós. Fiquem aqui. Eu estou no conforto. Isso lhe dá poder sobre mim. Seu dinheiro e infraestrutura são importantes. Seu valor é a vontade de você. Eu sou um mal necessário. Teatralidade e ilusão. Agentes poderosos para os não-iniciados. Mas nós somos iniciados. Não somos Bruce. Membros da Liga das Sombras. E você nos traiu. Eu sou a Liga das Sombras. Eu vim realizar o destino de Hazan Du. Você acha que a escuridão e o seu alinhado? Você só adotou as pernas. Eu nasci nelas. Fui moldado por elas. Eu só vi a luz depois de isso. Era tudo. Só o que ela fez. Me cegou. Eu vou mostrar para você onde eu fiz a minha casa. Enquanto me preparava para fazer justiça. Eu vou mostrar para você onde eu fiz a minha casa. E depois eu vou quebrar você. Ah, é? Eu queria saber o que quebraria primeiro. Eu vou mostrar para você onde eu fiz a minha casa. Eu vou mostrar para você onde eu fiz a minha casa. Obrigado.